Bom, pessoal, o mais importante dessa aula seria entendermos o significado das classes e ordens, tá ok? A gente vai trabalhar aqui com o sistema de numeração decimal, que também é conhecido como sistema indo-arábico, porque foi criado pelos hindus e difundido pelos árabes, e ele também é conhecido como sistema de numeração decimal posicional. E a gente já vai entender mais essa última quando entrarmos ou conversarmos um pouco sobre as ordens, tá ok? Então, para isso, a gente precisa saber o que é um sistema de numeração, não é isso? Sistema de numeração, eu posso falar para vocês que é o seguinte, é um conjunto de regras que utilizamos para representar os números, tá ok? O sistema que a gente está trabalhando aqui agora é o decimal, porque a gente acaba utilizando a base 10. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim base 10? Olha só, base nada mais é que a quantidade de símbolos que a gente acaba utilizando para representar os números. Então, na base 10, no sistema de numeração decimal, a gente acaba utilizando 10 algarismos, que vocês aí, no caso, já conhecem, que vai de 0 até 9. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, tá ok? Existem outras bases, como por exemplo, a base hexadecimal, que além de utilizarmos os 10 algarismos que já conhecemos, utilizamos aqui também as letras A, B, C, D, E e F. Perceba que a gente tem aqui 16 símbolos, 16 algarismos para formar os números, tá ok, pessoal? Aqui vale lembrar a diferença entre número e algarismo, tá ok? Os algarismos a gente utiliza para formar os números. Por exemplo, estaria errado eu ir ao banco mudar os números da minha senha bancária. Então, eu vou ao banco para mudar os algarismos da minha senha, porque a minha senha bancária, ela não forma o número, ela não expressa uma quantidade. Número, pessoal, expressa a quantidade, medida, ordenação, tá ok? Então, é interessante a gente entender bem essa diferença, beleza? Bom, então, o que seriam as ordens e as classes que organizam os números? Pessoal, primeiramente a gente vai falar aqui das ordens, tá ok? Depois a gente fala das classes e logo após a gente vai fazer dois exercícios aqui para entendermos bem como isso pode ser cobrado em uma questão de vestibular, em um concurso público, tá ok? Então, vamos lá, vamos entender o que significa, né? Qual o significado das ordens? Olha só, pessoal, ordem nada mais é que a posição que o algarismo ocupa em um número. Então, exatamente isso. A ordem nada mais é, ou as ordens, né? São as posições que os algarismos ocupam em um número. Então, por convenção, elas são crescentes da direita para a esquerda. Para a gente entender bem, vamos utilizar aqui o número 222. Então, eu vou utilizar aqui o número 222, tá ok? Então, esse número aqui, perceba que ele tem três algarismos iguais, não é isso? Então, olhando à sua direita, o 2 que está na extrema direita, ele está ocupando aqui a primeira posição, ou seja, está ocupando a primeira ordem. Tá ok, pessoal? Então, esse primeiro 2 aqui está ocupando a primeira ordem. O 2 que está mais no meio aqui, ele estaria ocupando a segunda ordem. O terceiro 2 aqui estaria ocupando a terceira ordem, né? O 2 que está mais à esquerda aqui. Tá ok, pessoal? Essas ordens aqui, elas têm nomes especiais, né? Elas possuem nomes especiais. Mas a primeira ordem, a primeira posição, é a ordem das unidades. A segunda seria a ordem das dezenas. E a terceira, a ordem das centenas. Tá ok? Aqui estaria uma das facilidades de se trabalhar com esse sistema. Olha só, observe que o 2 que está aqui no meio, que está na segunda ordem, ele representa um valor maior, certo? Ele tem um peso maior que o 2 que está na primeira ordem. Você não concorda? Isso aqui é muito interessante a gente entender a diferença, né? Ou conhecer, se você não conhece ainda, os algarismos, eles possuem dois valores posicionais. Então, ele tem o valor relativo. O que seria o valor relativo? É o valor que ele assume dependendo da posição em número. Então, dependendo da posição que ele está no número, ele vai ter um peso, um valor diferente, tá ok? O 2 que está na segunda ordem, por exemplo, aqui, ele representa 20 unidades, não é isso? Enquanto que o 2 que está na primeira ordem representa apenas 2 unidades simples. Não é isso, pessoal? Você consegue entender bem essa diferença? Fica fácil entender que o 2 que está na terceira ordem, ele é 10 vezes maior que o 2 que está na segunda ordem. Porque ele aqui está representando duas centenas, tá ok? Então, é muito interessante a gente entender isso. Esse valor, que vai depender da posição que ele ocupa no número, a gente chama de valor relativo, tá ok? Enquanto que o valor absoluto é o número de unidades simples que representa. E não vai depender da posição. Se você pegar um algarismo qualquer e olhar ele isoladamente, a quantidade que ele representa, isso sim é o valor absoluto. Então, é interessante a gente entender esse significado das ordens, saber que elas possuem esses nomes especiais e que ela tem essa importância. A importância de dar um peso diferente para os algarismos, dependendo da posição que eles vão ocupar em um certo número, tá ok? Então, essas ordens aqui, se o número aqui fosse maior, então, esses nomes especiais aqui iriam se repetir. Isso aí a gente já vai ver quando falarmos das classes, tá ok? Um outro detalhe muito importante, vale frisar, vale lembrar aqui, pessoal, é que esses números, como eu falei, eles possuem valores diferentes dependendo da posição. Foi o que a gente falou. Então, esse 2 aqui, o peso que ele tem, ele representa duas unidades simples. O 2 que está na segunda ordem, ele representa duas dezenas, certo? Então, aqui a gente teria 2 vezes 10. Ele é 10 vezes maior ao algarismo que está na primeira ordem. E esse 2 que está na terceira ordem, ele representa duas centenas, não é isso? Então, observe que 222 poderia ser representado pela soma dessas três expressões aqui, tá ok? Então, 222 poderia ser escrito da seguinte maneira. A gente poderia ter aqui 2 vezes 100, não é isso? Então, 2 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 2. Então, vamos ter aqui 2, mais 2, mais 2. Só que o que a gente vai ter aqui, o primeiro 2, é valendo duas centenas, não é isso? Aqui a gente teria duas dezenas, e aqui a gente teria duas unidades simples. Então, observe que um número, é interessante a gente enxergar que o número, ele pode ser representado dessa maneira. Aqui estaria a sua forma de composta, tá ok, pessoal? Isso aqui é muito interessante para a gente resolver alguns problemas de matemática, beleza? Então, vamos descer mais um pouco aqui e vamos falar das classes. Olha só, a classe nada mais é que o agrupamento das ordens, tá ok? Então, vamos escrever aqui o que a gente vai trabalhar agora. As classes são os agrupamentos das ordens e, por convenção, a cada três ordens, ou seja, a cada três algarismos, a gente forma uma classe. Para isso, vamos pegar aqui o próprio 222. Melhor, vamos pegar o número maior. Vamos pegar aqui o número 2.222.222 unidades, tá ok? Então, perceba que a gente tem um número aqui bem grande e a classe, como eu falei para vocês, ela nada mais é que o agrupamento das ordens. Olhando da direita para a esquerda, a cada três algarismos, a gente forma uma classe, tá ok? E as classes, elas são divididas por esse ponto. Você já deve conhecer esses pontinhos, certo? Então, a cada três algarismos, a gente forma aqui, a gente utiliza um pontinho. E esse ponto serve para separar as classes. Então, aqui, na primeira classe, da direita para a esquerda, certo? Sempre lembrando disso. Da direita para a esquerda, a primeira classe seria a classe das unidades. Então, aqui a gente teria a classe das unidades. A segunda classe seria a classe dos milhares. Show de bola, né? Então, a classe dos milhares. E a terceira classe aqui, que está incompleta, ela só tem um algarismo na classe, ela seria a classe aqui dos milhões, tá ok? Observe que se o número fosse maior, teríamos aqui as classes dos bilhões, trilhões, quatro trilhões, tá ok, pessoal? Então, isso é muito interessante a gente entender, pois isso aqui serve para a gente ler os números, por exemplo. Então, para escrever por extenso o nome de um número, ou ler um número, a gente utiliza, né? A gente fala o nome do número que está na classe, seguido do nome da classe. Então, a gente tem aqui 2 milhões, 222 milhares, no caso aqui a gente acaba utilizando o radical 1.000, não é isso? Então, 2 milhões, 222 mil, 222 unidades. Então, isso aqui é muito interessante para a gente ler os números e também escrever os mesmos por extenso. E lembrando aqui, perceba que esse número é maior que o anterior, 222. Então, aqui a gente teria a ordem das unidades, dezenas, centenas. Aqui a gente tem as unidades de milhares, as dezenas de milhares, centenas de milhares, unidades de milhões. Então, perceba que vai se repetindo aqui as ordens, tá ok? Então, isso é muito interessante e vamos agora para os exercícios. Vem comigo. Bom, aqui teríamos um problema bem simples. O próximo, ele foi cobrado em vestibular. Eu aconselho você a tentar fazer sozinho aí, depois você pode pausar o vídeo, depois tentar ver a resolução, tá ok? E ele diz o seguinte, o primeiro problema diz o seguinte, o número 1.358 tem quantas centenas? Bom, observe que esse número tem uma unidade de milhar, estaria aqui, certo? Então, temos aqui uma unidade de milhar. Temos também três centenas, estaria expresso pelo algarismo 3 aqui. Então, a gente tem três centenas. Temos também cinco dezenas e oito unidades. Eu parei aqui porque ele quer apenas a quantidade de centenas que possui esse número, beleza, pessoal? Então, olha só, observe que a gente tem três centenas, então já vamos contando aqui. E aqui a gente tem uma unidade de milhar. Perceba que mil tem dez centenas. Então, mil nada mais é que dez centenas, não é isso, pessoal? Então, a gente tem aqui dez centenas que, somadas a três centenas, formam, no total, treze centenas. Então, 1.358 possui treze centenas, tá ok, pessoal? Então, um exercício simples, mas é interessante a gente entender bem essas perguntas, tá ok? Bem interessante, né? Eu deixaria como exercício também para vocês descobrirem quantas dezenas possui esse número, beleza? Vamos agora para a próxima questão. Bom, aqui a gente tem um problema de vestibular, um problema mais elaborado. E ele diz o seguinte, o número tem dois algarismos, sendo y o algarismo das unidades e x o algarismo das dezenas. Se colocarmos o algarismo 2 à direita desse número, o novo número será... Então, observe que a gente tem algumas alternativas aqui, que está parecendo ser a forma decomposta de um número, tá ok? Então, a gente precisa primeiro escrever esses números. Olha só, a gente tem aqui o algarismo y, que representa o algarismo das unidades, então a gente vai escrever aqui. Então, aqui a gente tem o y e a gente tem o x, que representa o algarismo das dezenas, não é isso? Então, ele estaria aqui na segunda ordem, na segunda posição. Então, lembrando que a ordem é crescente da direita para a esquerda, não é isso? Então, o y é das unidades, então ele estaria mais à direita. Beleza, então aqui a gente tem um número e esse número se transformou em um novo número com três algarismos agora, onde o 2 estaria ocupando a ordem das unidades, não é isso? Então, a gente tem aqui o novo número, podemos escrever aqui esse novo número com uma outra caneta aqui, vamos utilizar essa caneta ao cor azul. Olha só, então a gente tem aqui o novo número, que seria x, y, 2. Beleza, então agora a gente tem um novo número com três algarismos. O novo número, observe que o 2 está ocupando a ordem das unidades, não é isso? A ordem das unidades. O y está ocupando a ordem das dezenas e o x estaria aqui ocupando a ordem das centenas. Então, se a gente for representar esse número aqui na sua forma decomposta, você deve concordar comigo que esse número seria igual a x multiplicado por 100, não é isso? Então, a gente teria aqui x multiplicado por 100, mais y multiplicado por 10, pois ele está ocupando a ordem das dezenas, não é isso? Então, teremos aqui y multiplicado por 10 e o 2, ele representa aqui a unidade simples, não é isso? Então, a gente pode somar aqui com 2 e poderíamos deixar assim mesmo. Então, perceba que a gente tem aqui, e eu utilizei esse pontinho aqui meio centralizado, que representa produto, tá ok? A multiplicação, beleza, pessoal? Então, esse pontinho aqui centralizado, e é diferente do ponto que separa as classes, esse pontinho representa produto, uma multiplicação. Então, x vezes 100 é a mesma coisa que 100 vezes x. Eu estou falando isso porque a alternativa correta aqui seria a letra C, se você observar, só que está escrito de uma outra maneira. A gente teria aqui 100 vezes x, mais 100 vezes y, melhor dizendo, 10 vezes y, eu falei que o y estaria na posição das dezenas e acabei copiando aqui 100, mas seria 10 vezes y, mais 2. Então, com isso a gente finaliza aqui a nossa primeira aula do curso. E se você gostou, compartilhe, curta o vídeo, se inscreva no canal para ficar atualizado, tá ok, pessoal? Nos vemos na próxima aula, beleza? Então, até mais e bons estudos. Valeu!